Eu tenho o poder dentro da quimbanda de dar à O.S. que me invocam o dom de levitação, podendo trabalhar de dia diferente de Exu Morcego que também tem essa propriedade elemental, mas que prefere à noite, sendo um contraponto elemental comigo e gosto de agir em outros focos magísticos. Eu sou invocado dentro da lei para desfazer magias que invertem destinos, ou seja, que derrubam as pessoas vítimas desta, na ótica errada que Umbas, se passando por mim, seriam invocados no conceito errado de magia negra para exatamente derrubar ou levantar pessoas na injustiça, mas como o maioral real, eu atuo misteriosamente. Vocês têm no verdadeiro Exu Asa Negra esse antidoto. Podem contar comigo para desfazer trabalhos de inversão, simbolizando minhas asas negras, o voo onde o praticante alçará os céus levados pelas minhas asas negras. Eu fui um poderoso xamã ligado a aves em especial de penagem negra e que desfaz maldições nesse sentido. Se você gostou, deixe seu laroiê e nós siga para mais vídeos como este.